Tá com as suas coins paradas aí, meu queridão? E vim um e-mail pra you7buy, celtwuz, arroba you7buy.com ou mande uma mensagem via WhatsApp e venda suas coins. Links na descrição. Quer ganhar uma grana aí, igual esse pessoal da tela, sem sair de casa? Conheça o projeto da FUT Raiz e saiba tudo do treino esportivo com os especialistas. Links na descrição. Fala aí, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E antes de mais nada, se você curtir, não deixe de se inscrever, de dar o seu like. Também vê se o sininho tá ativado pra receber todas as notificações e não se esqueça, na temporada do FIFA 21 vamos chegar detonando, destruindo, regaçando com tudo. Vai ter vídeo todo dia, vai ter live todo dia, então se preparem que vai ser muito massa. Então já se inscrevam no canal. Outra coisa muito importante que você faça, meu querido, é que você, por gentileza, por favor, não deixe de me seguir também nas redes sociais, rapaziada. Por lá eu produzo bastante conteúdo bacana. Então me sigam lá nas redes sociais, Twitter, Instagram e na Twitch, que é a plataforma onde eu faço lives. Hoje eu venho trazer pra vocês aqui cinco motivos, né? Na verdade não são cinco, né? Na verdade são quatro motivos pra que vocês se mantenham no FIFA 20, tá? Porres, por que que eu vou continuar jogando esse jogo, cara? O jogo tá ruim, tá uma merda. Calma, cara, eu vou te explicar aí cinco motivos os quais fazem com que você deva aí ficar no FIFA 21, no FIFA 20 por mais tempo, né? Até aguardar o tão sonhado lançamento do FIFA 21, beleza? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro motivo, que é... O primeiro motivo, rapaziada, é o mais importante, é caso você queira criar uma conta nova, crie agora, tá? A Ye até falou que o mercado seria liberado pra contas criadas só até um dia X de agosto, mas assim, rapaziada, eu tenho experiência de amigos aí que criaram contas recentemente e conseguiram liberar o mercado de transferências, tá? Então, é muito importante que você cria sua conta o mais rápido possível, já viu esse vídeo, cria sua conta, tá? E vai jogando, tá? Joga Squad Battles, joga modo carro, é, joga, desculpa, joga Squad Battles, joga Ultimate Team, ali, o Rivals, joga o Foot Champions, se ainda tiver disponível, vai jogando até liberar o mercado. A minha conta liberou rapidinho, outras pessoas também tiveram essa liberação rápida, mas essa liberação não é aqui dentro do jogo, rapaziada, essa liberação é via web app, porque muitas vezes, se você aí, acessar o web app, que é aquele aplicativo online, que inclusive ele é lançado antes de tudo, né? Então, o web app sai no dia 30 de setembro pro FIFA 21 e, através dele, você consegue produzir, fazer bastante coisa pro seu clube, como, por exemplo, fazer o trade, né? Até que seja liberado o jogo pra você poder jogar e realmente aí, poder, é, gastar suas coins aí e tudo mais no seu time, você pode usar o web app pra muitas coisas, né? Como fazer DME, como, ah, pra tentar fazer jogadores, fazer o seu trade, montar o seu time, táticas, enfim, você consegue fazer várias coisas legais, mas o mais importante do web app é você conseguir fazer o trade, então precisa liberar o mercado. Pra liberar o mercado, você precisa fazer algumas partidas, como eu falei, Squad Battles, Rivals, Foot Champions e tentem também, rapaziada, é, conhecer o web app já agora no FIFA 20, gente, acessa lá o web app, que é bem tranquilo pra você acessar, é só você digitar web app FIFA, que você já vai encontrar, e se você quiser utilizar no celular, você pode baixar o aplicativo que se chama Companion, tá ok? E, óbvio que no FIFA 21 nós teremos muitas dicas aí no web app, então o primeiro motivo é liberar o mercado se você for criar uma conta nova, né? Até porque muita gente fala que a conta nova é bugadaça e você consegue tirar muitas cartas. O segundo motivo é fazer os objetivos da pré-temporada. Pô, Rez, o que que é isso? A EA soltou aqui, rapaziada, vários desafios que, quando você vai concluindo, você vai ganhando recompensas na próxima temporada. No começo eram recompensas meio mé, né? Você tinha ali um estilo de entrosamento âncora, você tinha uniforme, você tinha não sei o quê, isso não importa muito, mas agora a EA soltou algumas recompensas que você pode conseguir aí packs no FIFA 21. Por exemplo, ó, dispute, aqui ó, TOTS, primeira divisão. Jogue dez partidas de Squad Battles, no mínimo profissional, ou Rivals com três jogadores destas ligas. Então você vai ganhar um pacote jogador TOTS e geral noventa mais no FIFA Ultimate Team, mais um pacote jogador pra empréstimo de over oitenta e seis mais no FIFA 21. Show! Olha aqui, você tem aqui dez partidas no Rivals com pelo menos três jogadores, Premier ou Bundesliga, tá? Você vai ganhar um pacote TOTS e noventa mais no FIFA 21 e mais um pacote jogador oitenta e seis mais por empréstimo no FIFA 21. E aqui a mesma coisa. Então, são objetivos que você vai realizando, objetivos que você vai fazendo e vai já farmando aí packs pra o FIFA 21. É uma coisa que vai fazer muita diferença, jogadores por empréstimo? É lógico que não, mas ajuda. É muito melhor você jogar com jogador por empréstimo de over alto, que ajude no entrosamento do seu time, do que você ficar jogando com jogador bronze, né rapaziada? Então, vale muito a pena você já ter isso daí, pra quem sabe você começar um pouquinho melhor aí no FIFA 21. Pelo menos essa é a minha percepção, é uma forma de você sair na frente, tá? Do pessoal aí que que não vai fazer isso. Então você já sai na frente com certeza. Fechou então? Vamos passar aí para o terceiro motivo, tá? Qual que é esse terceiro motivo, Regis? Manter o alto nível na sua gameplay. Pô, Regis, mas por que que você tá falando isso, cara? Bom, esse FIFA 20, rapaziada, ele teve uma base forte do 19, mesmo com algumas mudanças, teve uma base bacana e eu não joguei a beta, rapaziada, mas eu conheço muitas pessoas que jogaram, que testaram, estão jogando a beta todo dia, muitos amigos próximos aí que eu tenho e a galera falou muito, falou, pô, Regis, tá muito próximo, tem algumas diferenças, mudaram, nerfaram alguns dribles e caso você queira que eu faça o drible do que mudou e do que não mudou na beta do FIFA 21 em comparação com o FIFA 20, deixa aqui no campo de comentários, por favor. E essa galera falou pra mim, falou, pô, Regis, tem muita coisa que tá parecido, cara, é uma base muito grande, a marcação, a troca de cursor, é óbvio que tem aquele creative runs que agora movimenta mais jogadores, mas tem uma base sim do FIFA 20. Então eu acho muito importante que vocês se mantenham aí no FIFA 20 jogando e treinando, tá? Principalmente treinando da forma correta. Recentemente nós tivemos uma live na Twitch e só lembrando, rapaziada, agora tá tendo live na Twitch nesse mês de setembro, vamos ter live coach, né? Onde nós vamos tá treinando vocês aí todos os dias aí pra tentar deixar a galera nivelada. Então me segue em twitch.tv barracola e games, que vocês vão ficar sabendo de tudo isso. E eu tava conversando com o Gordola, rapaziada, que também é streamer na Twitch e ele fez 30 a 0 recentemente e ele falou, ele falou, rapaziada, a melhor forma de você treinar não é, tá? Não é você jogar Rivals, jogar Foot Champions, a melhor forma é fazer um grupo de amigos, se possível com amigos que jogam melhores do que você, né? Que são melhores do que você e treinar com esse grupo de amigos nos amistosos. Por quê? Você tem que perder pra evoluir. Então isso é uma coisa que vocês podem fazer, pô, já reúne aquele time de amigo seu aí, que já joga bem pra caramba, que pega um nível acima do seu, se você pega Ouro 2, pega uma galera que pega Ouro 1, pega Elite, você pega ali Prata 1, pô, pega galera aí que pega Ouro 3, Ouro 2, treina com essa galera, evoluam juntos, porque assim vocês vão conseguir melhorar pra já chegar bem no FIFA 21, tá? Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião do que vocês devem fazer aí para o FIFA 21, pelo menos é o que eu penso, rapaziada, e eu acho que funciona muito bem, porque é algo que eu também vou fazer, é uma dica que eu vou seguir, que eu não seguia muito. E a quarta dica, né? O quarto motivo, né? Que é último, mas não é menos importante de tudo isso que eu já falei pra vocês, é busquem treinar nesse FIFA 20 aquilo que vocês não são bons pra fazer. Eu não falo de mecânicas, como por exemplo, falta, porque isso às vezes muda, tem um ajustezinho, mas por exemplo, troca de cursor dá pra fazer, a marcação dá pra melhorar, finalização dá pra melhorar, então, mesmo que o jogo não tenha saído, tente melhorar agora no FIFA 20, pra você já chegar num bom nível, no nível alto no FIFA 21, tá? São coisas que você pode aprimorar. Eu fiz isso no 19, rapaziada, eu cheguei num excelente nível no 20, tanto que, acho que na segunda ou terceira Weekend League eu já peguei um Elite, rapaziada. Depois eu tive diversos problemas de conexão, mas por um exemplo, no começo do FIFA 20, rapaziada, eu ganhei do Spider no draft. O Spider Kong, que é um puta jogador, é um craque, né? Gosto muito do trampo dele. Óbvio que no draft ali é uma coisa diferente do Ultimate Team, porque é um time, a formação também não muda, mas caras, eu consegui ganhar dele jogando bem. Depois eu não treinei, não evoluí mais, eu dei uma parada, mas poxa, eu fiz essas coisas no FIFA 19 e cheguei bem no FIFA 20. Então, por isso eu resolvi trazer esses quatro motivos pra vocês. Se vocês tiverem mais algum motivo que eu esqueci, coloque aqui no campo de comentários pra complementar o vídeo. E, óbvio que eu sei que vocês vão falar que é um saco jogar o FIFA, que vocês não aguentam mais, ninguém aguenta mesmo, rapaziada, mas vamos pensar aí no projeto do próximo FIFA e a minha ideia é sempre trazer boas dicas pra ajudar vocês e fazer com que vocês melhorem cada vez mais, beleza? Então, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, me segue também nas redes sociais, Twitter e Instagram e lá na Twitch que é a plataforma onde eu faço lives quase todos os dias e no mês de setembro estaremos fazendo o coaching absurdo com vocês. Muito obrigado pela presença e companhia de vocês, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí